Gostaram de vir? Gostaram? Gostamos muito. Gostamos. Surpresa? Surpresa? A gente não sabia que vocês vão chegar hoje. Por isso que a casa não está arrumada. E a gente tem compromisso agora de noite. Vocês dois? Então a gente vai dar uma saída e já volta, tá bom? Não tem problema, ok. Não tem problema. E aí? Olha, pô, essa é a cara de noite. Ah, eu acho. Não sei! Não sei. Não vai lá. É só você. Agora eu vou chegar a banda? É só você, não é? Ah, isso é só você. Ah, não. Não é o seu trabalho. Não é o seu trabalho, não é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. O que é que a gente podia pensar? O que é que a gente podia pensar? O que é que a gente podia pensar? Você vai com ele, Helena? Eu também tenho que sair. Ah, que pena, Helena. Mas não vai demorar, não, né? É, vou... Vou esperar que... Faltar certo. Tá bom. Helena, obrigada por tudo também, tá? Sim. Obrigada, Helena. É... Deus te enganar. Cáu, cáu. Cáu. Cáu, cáu. Cáu, 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 cáu. Cáu, obrigada. Cáu, obrigada. Cáu, obrigada. Só que não entendi isso, mas... Não entendi, não entendi. Olá, mãe, 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 mãe. É que isso isso é um encarceiro. Isso é um rumo que eu acho... E aí E aí 30h Tá bom Que é isso Já não sei Então Eu sei Então era Eu sei 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 Como sabe, assim? Opa, gente? Eu sei que. Opa, gente, o meu pai tem que ser aqui, então. Oh, a tendência do meu pai tem que ser aqui. Eu sei que muito, hein? Opa, gente. Opa, gente. Ele, ele tem que ser bem aqui. Eu não sabia de nada. Eu nem pensei que fosse assim. Opa. Opa, você tem o meu pai? Eu não vou comer? Eu não vou comer. É? Brasileiro, é a mesma coisa que eu estou comendo. É verdade. Isso é bom. Cécuta, já está. Dando a gente. Cécuta, já está. O que é? Cécuta. O que eu quero fazer, é que eu só tenho aqui. Eu o trabalho muito sério, eu estou aqui. Tanto isso, eu estou aqui com você. Você tem que me fazer um bom, eu não sei. O que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar em que eu tenho. Não sei o que eu tenho que pensar em. Eu tenho que pensar em que eu tenho que pensar em que eu tenho que pensar em que eu tenho. a gente vai tomar café com a pia cei aí demos um uma limpeza na pia, uma arrumação na pia. E ficamos aguardando por eles. Que chegassem, que chegassem, logo. Já, a próxima. Alguém. Aqui há um dia, você já foi um dia que era ontem. Mas ela foi ontem e eu o concedida. Bueno, tolos o comandante, ele já foi só ontem. Lui, a camada está trabalhando? Aí você já viu o que você tem queiros do que. Não sei, amor. Porque eu estou tomando um cafézinho, só isso. Amém, a maquiagem está boa? Amém, a maquiagem está boa? Claro. A corpãozinho é na sal, gente. Onde é que você está? Onde é que você está? Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja Isso é um aplicativo que você está usando Um aplicativo que você está usando Bom dia Bom dia Bom dia Você dormiu bem? Eu também dormi muito bem Você dormiu muito bem Você dormiu muito bem? Você dormiu muito emocionante? Bom dia Está com fome Estou com fome Bom dia Já tudo arrumado Arrumou? Passou até rouge Mas para sair numa filmagem não faz nada Vamos nessa boca agora para ser filmado? Depois a gente vai Gente, esse povo veio seis horas acordando a gente Sumiu? Eles estão olhando na câmera, pai Não Não tem nada 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 Vamos ver a câmera Você está vendo a câmera Eu estou olhando para o meu Deus É muito engraçado Você está falando? Você está falando? Bom dia Bom dia Bom dia Vamos lá Vamos lá Bom dia 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 Kim Como você tem a car satisfech Emm frontline A CIM! É só que eu vou fazer. A CIM! A CIM! Você está bem-vindo! Você está bem-vindo! Você está bem-vindo!